Salve, salve galera, canal Caveira Games, mais um vídeo pra vocês. Galera, mais um vídeo de mais um novo game de Battlegrounds. Você lembra daquele jogo que alguns youtubers ano passado fizeram vídeo aí, o Millet? Ele saiu bem antes do PUBG aí, quando começou essa febre dos Battlegrounds aí, mobile. Ele era baixado pela TepTep lá, o Millet, até pela capa aí vocês podem ver aí, esse cara saltando com a máscara aí, acho que vocês devem se recordar aí desta imagem. O jogo mudou de nome, ele vai se chamar The Last Survival, ele tá aí com 913 megabytes, você pode baixar, vou deixar o link aí na descrição pra vocês estarem baixando o game. E ele vai tá saindo e tem muita coisa legal, galera. Ele vai ter uma beta, aí parece que é no dia 14, vai ter uma beta rodando aí do game. É, se isso também é bom vocês baixar o APK Puri aí, vou deixar também o link aí na descrição pra vocês baixar, pra vocês poderem baixar por ele, fazer o download por ele, esses aplicativos que baixam os APKs. Ó, pra vocês dar uma olhada aí como é que é o game, as imagens, ó. A parte de ponte, já tá vendo, tem veículos diferentes, ó, tem um quadriciclo, tem um carro esportivo. É, galera, tem bastante futurização pros personagens, bastante skins para os personagens, ó lá. Também tem o, peraí, atirar de lado ali, ó, pode ver. Muita coisa legal no game, galera. E também tem mapa de neve, como vocês podem ver aqui no mapa no fundo, mapa de neve aí no game. O game tá muito legal, eu já baixei, então eu estou esperando a beta abrir pra nós poder fazer uma gameplay e mostrar aqui no canal pra vocês. Beleza? É, e baixe o game aí e depois deixe nos comentários quando abrir a beta se vocês conseguiram jogar, se vocês gostaram do game. Mais um, uma dica pra vocês aí, mais um jogo que vai bombar e aí vai também tentar disputar com certeza com o PUBG oficial. Beleza, galera? Se inscreve no canal quem não for inscrito, deixa um like pra fortalecer, pra gente sempre tá trazendo vídeo, conteúdo legal pra vocês. E um grande abraço e até o próximo vídeo.